Hoje eu quero discutir com vocês como desenhar peixes pode te ensinar muito mais do que só desenhar peixes. E a gente vai falar sobre tudo isso que você está vendo aí na sua tela. Para começar, vamos lá pular direto aqui para a parte de shapes. Isso é o começo. Se você pegar um tutorial, como desenhar um peixe. A gente vê vários na internet, como desenhar a coruja. Aí tem aquela coisa do círculo e depois põe todo o detalhe e tudo mais. É toda uma brincadeira, mas dá para você pensar em um shape. A gente aprendeu na infância aquele peixinho que a gente fazia quase com o infinito. E a mesma coisa que está acontecendo aqui. Esse é um exemplo da Tarot with Latch. E ela faz esses shapes simples e depois vai colocando shapes cada vez menores e depois detalhando para chegar no peixe. E super funciona. Se a gente pegar aqui o desenho final, a gente percebe que está super funcionando. Ela tem um conhecimento super profundo de detalhamento. Está aqui um pouco de baixa resolução. Mas dá para entender que todos os detalhamentos anatômicos estão aqui. Porque ela entende muito de anatomia de peixes e de animais em geral. Mas você pode copiar isso aqui e vai chegar em um peixe que é factível. Faz sentido. Muitos dos desenhos que a gente fazia na infância realmente eram baseados em shape. E a gente ia colocando os detalhes. E aí, nossa, você desenha um peixe de memória. Mas não é só isso. Não dá para parar aí. Eu acho que isso acaba restringindo muito a gente. Lógico, se você olhar para o passado, o antigo Egito e tal. Então, eu trouxe essa imagem aqui, que é uma parede. Até tenho a parede inteira aqui para mostrar para vocês. É um detalhe de uma parede que tem no livro de História da Arte do Gombrich. E é bem legal perceber o quanto eles desenhavam bastante dessa forma. A vista lateral, ela mostra muita informação. E era bem anatomicamente realista. Porque eles iam lá, pescavam peixe e sabiam muito bem aqueles detalhes todos. Então, realmente, até de espécies diferentes. Nesse caso, são as mesmas espécies. É a mesma espécie. Mas você tinha variações que dava para identificar muito fácil qual era a espécie. Porque todos os detalhes anatômicos e proporções estão aqui nessa vista lateral. Então, é interessante ver que isso existe. E que a gente consegue retratar muito bem. Mas existe uma certa restrição. Eu fiz uma pesquisa sobre peixes no Google, basicamente. E você vê que peixes tem uma infinidade de variações. Uma infinidade de shapes diferentes que você pode usar para representar diferentes espécies de peixes. E a gente tem até um tutorial aqui super bacana do Foundation Patreon. Que mostra um pouco disso. Ele traz bastante essa coisa do detalhamento. De você usar algumas linhas diferentes e tal. Para poder chegar em resultados interessantes com os peixes. Se você pegar esse aqui. Esse exemplo daqui. Você vai ver que ele não está de lado. Os outros a gente pode até dizer que estão basicamente de lado. Mas esse aqui não. Ele está de frente. Então, vai chegar um momento que essa questão de ter o desenho só de lado. Ela vai ser muito restritiva. E é nesse momento que é importante passar para essa segunda etapa. Então, só para recapitular. A gente vai desenvolver bastante a vista lateral aqui. E os elementos de proporção. De relação de densidade de detalhes. Então, onde colocar os detalhamentos você já está trabalhando bastante aqui. E também variação de tipos de espécies. Shapes e formatos e tudo mais. Mais uma vez que a gente quiser desenhar em outras direções. A gente precisa obrigatoriamente passar aqui para os volumes. Uma referência muito legal de volumes. Na verdade, são algumas. Mas é a Sorry Kim. Ela tem um curso dela lá na Domestika. E aqui já traz um conceito muito interessante. Que eu já falei em vários outros vídeos aqui no canal. Que é o conceito de linha central. Dividindo simetricamente. Principalmente em perspectiva. Essa linha central vai para o horizonte. Ou dependendo. Um ponto de fuga auxiliar. Dependendo como estiver. Mas você vê que esses shapes aqui. Essa forma, no caso. Esse volume tridimensional. Ele vai correlacionar bastante com a forma do peixe real. Então, se você trouxer essas linhas para cá. Essas linhas centrais. A gente pode usar até o método do X aqui. Para dividir e achar o meio real aqui. Então, estaria praticamente ali. E aqui você vê que ele continua descendo aqui. E usando esse volume. E essa linha central. Então, é bem legal ver como isso funciona realmente. Se a gente pegar esse exemplo aqui do Jonathan Kuo. Também um ótimo professor. Tem tutorial dele no Foundation Patreon. Ele dá aula na Brainstorm. Se você vê aqui. Essa questão dessas curvas aqui. No tubarão. E você pegar as linhas. A linha central aqui. Você vê que tem essa questão da divisão. E a simetria. É algo que a gente viu. Lá naqueles two curve combos. E tudo mais. Que você vai pegar aqui a perspectiva. Que está vindo. Provavelmente mais de lá. Aqui é uma perspectiva um pouco mais forçada. Então, tudo isso está aqui. Onde a gente está. Usando o tridimensional. Nossa. Borracha aqui. Está muito grande. Show de bola. Então, a gente está usando. Esses elementos tridimensionais. Para dar volume. Então, a gente está tentando entender. Assim como a gente fez. Em alguns vídeos. Com um sólido simples. Uma caixa. E tal. A gente está tentando entender. Como é que é a perspectiva. E como é que eu posiciono. Esse elemento em três dimensões. Então, um elemento complexo. Esse aqui vai estar mais próximo. Daquelas orgânicos. Vocês vão lembrar. Tem alguns vídeos. Vou colocar aqui também. Na descrição. Que a gente fazia. Os orgânicos. Usando os cilindros. Então, isso vai ser mais ou menos. O que está acontecendo aqui. Só que com um formato. Que não é circular. A mesma coisa aqui. É mais caixa. Do que qualquer outra coisa. Quem fala muito. Dessa questão dos cilindros. E tal. É o Peter Han. Eu trouxe esse exemplo aqui. É uma aula dele. Lá no Art Center. Ou alguma coisa parecida. E ele mostra muito. Esses exemplos. Das primitivas. Combinação de primitivas. E a parte mais orgânica. Vocês já viram isso. Provavelmente. Em um monte de lugares. Também vou colocar vídeos aqui. Na descrição. Sobre o tema. Então, uma vez que a gente já está aqui. A gente já está entendendo. O formato tridimensional. Desse elemento que a gente vai desenhar. Uma forma simples. De fazer essa transição. Dos shapes para os volumes. Foi esse exemplo super legal. Aqui que eu achei. Do Instagram. Desse Instagram. Andeemi. Que é basicamente. Uma vista shape. Colocada em perspectiva. E foi dado um voluminho. Porque é meio que um biscoito. Então, você está usando a vista lateral. Trazendo ela para a perspectiva. Não necessariamente plano. Então, tem um pouquinho de quebra ali. Mas, você está colocando um volume. Esse volume. Ele não vai ser reto assim. Num peixe real. Num peixe real. Aqui ele foi reto. Mas, ele vai acabar quebrando. Assim como a gente faz lá. Nos exemplos de Two Curve Combo. Você tem uma linha. Um shape também. Da vista de cima. Essa top view aqui. Você vai ter um shape. Que é. Que é. Não é reto. Aqui seria uma caixa. Se a gente pensar o shape aqui. Visto de cima. Ele é basicamente uma caixa. Não é isso que a gente está vendo. A gente vai ver. Mais algo que vai. Fechar assim. Um pouquinho mais redondo. Por exemplo. Na boca. E tudo mais. A gente vai ter que ter. Esses elementos. Para fazer sentido. Na imagem. Tá. Mesma coisa aqui. Aqui ele já está. Indo um pouco. Na outra direção. E colocando curva. Né. E mais seguindo. Ainda mesmo. Aquela construção. Né. O que a gente viu. Simplificado. Ali na. Na. Sorry Kim. Né. Que está praticamente reto. Aqui já está. Começando a ter curva. Você vê um pouquinho. Desse início da curva. Aqui nesse outro exemplo. Mas aqui você já vê bem mais detalhado. Então beleza. Como que eu coloco curva no meu desenho. A gente vai falar um pouquinho sobre gesto aí na frente. Mas tem alguns exercícios legais para vocês fazerem para praticar esse tipo de coisa. Né. Então. Né. Acho que é uma forma bem interessante de visualizar. Bem. É. Blocado. Como caixas. Assim. Então. É realmente bem legal. Tá. E aqui mais um último exemplo. Mais uma vez. Né. Blocando como caixa. Né. Então. Eu tenho essa visão da caixa aqui mesmo. Mas com um ângulo. Né. Então você tem essa curva fazendo aqui. É. No corpo. E você tem que seguir os volumes em torno dessa curva. Aqui. A mesma coisa. Né. Está vindo para cá. Algumas curvas que vão ser mais tranquilas. Umas que vão ser mais. Mais fortes. Né. E aí é legal ver no desenho detalhado. Né. O desenho é realmente uma qualidade muito boa de renderização. A gente vai falar mais para frente também. É. De detalhes. Detalhamento. Texturas. Materiais. E tudo mais. Então é bem interessante. Tá. Próximo exemplo. Aí a gente já está passando para a fase 3. Vamos dizer assim. Que é o gesto. Né. A gente começou a ver essa parte. Então a gente voltando. A gente vê um shape. A gente resolve esse shape. A gente coloca esse shape em perspectiva. Né. A gente dá volume para ele. E aí a gente começa a pensar em linha de vista de cima. Para a gente começar a dar o volume completo. E aí uma vez que a gente teve o volume completo. A gente começa a fazer essas curvas. Né. Isso funcionar em torno das curvas. Então um exercício que a Chalkin aqui ela propõe. É você fazer um desenho de vista lateral e top view. Né. Então você pode inventar. Ou pode pegar um exemplo como aquele da Terror que a gente tem ali. E fazer essa top view e side view. E aí depois você colocar essas linhas. Né. Você pode fazer na lateral do peixe. Como ela fez assim. Você definir a linha primeiro. E aí depois você vai definir o volume. Para onde ele está vindo. E tentar desenhar aquele peixe. Né. No volume que ele está. Tá. Não vou fazer tudo aqui. Para a gente não perder tempo. Mas é um exemplo legal para fazer. Pode fazer até a linha central. Depois eu vou pegar uns exemplos que eu fiz de estudos. É. Essa linha ela pode ser lateral assim. Ou ela pode ser central mesmo. Assim como a gente viu. Né. Aqui por exemplo. No Jonathan Coo aqui. Tem uma linha central funcionando aqui. Tá. A gente pode ver ela tanto. Né. Nesse exemplo de cima. Né. Tem uma linha bem clara ali. E nesse exemplo de baixo. Que a gente já tinha estudado antes. Né. Ele está aqui. A mesma coisa acontece aqui. Só que sem esse gestual todo. Né. Então praticar isso é muito legal. E outro exercício bacana de se praticar também. É colocar uma espécie real. Né. Então você pegar um peixe. Né. Como esse aqui. Eu não sei qual que é a espécie. E você desenhar em diferentes posições. Né. Eu tentei fazer esse exercício. É um exercício bem difícil. Peguei né. Algumas referências. É. Principalmente com já um peixe em várias posições diferentes. Só manter as proporções. Já é difícil. Imagina fazer isso mais de imaginação. É um super exercício bacana. É. Para vocês praticarem. Né. Tem até. Um. Uns exemplos dela desenhando num aquário. Vou colocar o link na. Aqui na descrição também. Mas é. É bem legal. E é um exercício super bacana. Super difícil. Já apanhei muito. Tentando fazer. Uma vez foi no projeto Tamar. E tentei desenhar lá. É realmente muito. Muito complexo. Né. Tem aqui esse outro exemplo. Da. Da. Sorry Kim. É. Né. Muito bacana. É. Também. O mesmo peixe. Em várias direções. Né. Então a gente já vê. Isso aí funcionando. Sem muito detalhamento. Legal aqui. Que está bem clean. Né. Ainda não tem textura. A gente vai passar para textura. No próximo. No próximo exemplo. Né. No próximo não. No. Daqui a dois. É. Próximo ponto. Né. Uma vez que você já está começando. A estudar bem. É. Os peixes. E você está pegando espécies diferentes. E entendendo o volume. Entendendo shapes. Proporções. E tudo mais. Próximo passo natural. É começar a entender um pouquinho mais de anatomia. Né. Eu acho que isso vai ser verdade para todos os animais humanos. E tudo mais que você for desenhar. E até carros. Né. Cada. Cada veículo ou objeto. Tem a sua própria anatomia. Vamos dizer assim. Partes constituintes. E uma relação entre elas. Né. Para os animais. Tem uma relação até de evolutiva. Que é. Que é muito interessante de ver. Né. Então. A. A Terrell. É. Provavelmente a melhor referência. Que tem no mundo do entretenimento. Né. Tem alguns outros livros. Que vão aí mais para. Para veterinária. Quase. E tal. Mas. No mundo do entretenimento. Eu acho que ela tem. Os melhores livros. Vou colocar todos aí. Os links. É. Mas são muito bons. Ela tem o curso dela. É. Na Skulisme. Até um. Ela tem dois. Na verdade. Até um deles. É voltado. Uma das aulas. É voltada para peixes. Amfíbios. E répteis. Então. É bem legal ver. Que tem uma certa dedicação também. A essa temática dos peixes. Né. E aí. É. Talvez desenhar até. O próprio esqueleto. Né. Esse é um exercício. Que eu ainda não fiz. Preciso fazer. Né. Até a questão de detalhamento. Repetição. E tal. Vai ser muito importante. Também. Desenhar o esqueleto. Eu já fiz isso. Para outros animais. Mas para. Para peixes. Eu ainda não fiz. E aí. A gente passa realmente. Para a parte. Que eu acho que. Que vai. Começar a dar. Muito mais cara. Né. Aquilo. Isso tudo. Que a gente passou até agora. É a estrutura. Né. Então. Shape. Volume. Né. O gestual. A anatomia. E aí. Agora a gente começa a detalhar. Né. Detalhar. Uma das maiores nomes. Aí. Que tem. Para detalhamento. Né. É. É o. O Norman Schurman. Que foi um dos caras. Que introduziu o conceito. De. Dynamic Sketching. Ou Visual Communication. E tal. Lógico. Baseado em. Muitos outros materiais. Mas ele era. O professor. Lá no Art Center. E traz muito essa coisa. De como simplificar. Né. Então. Como é que eu trago. Essa repetição. De elementos. Sem ser. É. Monótono. Né. Então. Você vê que vai mudando. O detalhamento. Vai mudando. É. O peso das linhas. Vai mudando. A quantidade. De linhas. Então. É muito legal. Resultado. Muito bacana. Vale a pena. Ele. Infelizmente. Faleceu. Alguns anos atrás. Mas tem muito. É. Trabalho dele. Tem esse livro. Que eu vou colocar um link. Na descrição também. É. Que é um livro. Meio que uma homenagem. A ele. E tal. Mas tem muitos exemplos. De peixes. Muito bacanas. Né. Até dá para ver. O conteúdo. Do livro. No site. Algumas dessas aqui. São prints. Desse conteúdo. Então. É muito legal. Isso aqui. É muito bacana. Né. Isso a gente vê. O Peter Han. Fazer muito. Então. Você detalha. Uma parte. Que vai ser praticamente. Um ponto focal. Né. A mesma coisa aqui. Olha. Detalha. Esse aqui. É o ponto focal. Que eu quero. Né. Aqui a mesma coisa. Aqui onde vai ter mais detalhe. E aí. Eu quero que isso aqui. Vá se perdendo. Aos poucos. Né. A mesma coisa aqui. Eu quero que tenha menos detalhe aqui. Eu também. Tentei fazer um pouco disso aí. Em alguns exercícios. E ficou. Bem interessante. Né. A mesma coisa aqui. Aqui. Já não tem tanto ponto focal. E você vê que o próprio desenho. Ele fica um pouquinho mais. É. Bagunçado. Vamos dizer assim. Ou mais cheio de informação. Né. Sem uma organização. Muito clara. Tá. Mas é muito legal. Olha isso aqui. Né. Você vê as linhas. Uma confiança de linha. Que é muito. Muito bacana. É um negócio que eu tento muito fazer. E apanho muito. Tentando fazer. Então. Com certeza. Muitos de vocês aí. Vão ter um controle de linha melhor que o meu. E aí. Quero ver os trabalhos de vocês aí. Posta o Instagram. Nos comentários. Vários e tudo mais. É. Ou me marca lá no Instagram mesmo. Fico dando. Dando uma olhada nessas coisas. Muito bacana. É. Outro ótimo exemplo. É a Sorry Kim. Mais uma vez. Né. Eu tive. É. Eu fiz o curso dela. Da Domestika. Né. E fiz algumas cópias. Desses. Desses desenhos aqui. É muito difícil. Até copiar. Né. Como resolver isso. É. O volume de preto. Dando uma segurada na leitura. Dando. Mostrando silhueta. Né. Onde colocar esses detalhamentos. Nossa. É. 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 De. 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 Mais uma vez. Igual o Norman Schurman. Né. Essa parte mais de vou centralizar um foco. E aí às vezes até essa blocagem de mais escura aqui. Ela segura a leitura nessa região. Então isso é muito tentativa e erro. E lógico algumas regrinhas né. Mais contrastes. Né. Onde que o olho vai parar aqui nessa parte mais escura e vai voltar depois. Né. Densidade de textura. Muita coisa que dá para aprender aqui. É. Copiando esses desenhos. Ou analisando esses desenhos. Eu sou super fã também da cópia como forma de análise. Tá. Mesma coisa aqui no Peter Han. Que é um cara que provavelmente mais difundiu. Né. Aqui sempre vai ter né. O Instagram deles e tal. Para vocês poderem seguir. É. Mas é um dos caras que mais difundiu o conceito de Dynamic Sketching. Né. Aprendeu diretamente com o Norman Schurman e tal. Então é muito bacana. De novo. A gente vê. Né. O conceito de linha central aqui. Né. A gente vê as linhas de contorno. Igual a gente tinha visto. É. Na. Nos elementos orgânicos. Né. As linhas de contorno muito importantes para determinar a forma. Assim como a gente viu no tubarão lá. Que a linha de contorno ela é mais assim. Né. Essa aqui é bem mais redonda. Né. Então você vai ter um peixe muito mais elíptico do que o tubarão que vai ser mais triangular assim. Né. Quase que um 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 losango. Né. Os nomes das formas estão falhando aqui. Né. Mas é muito legal ver o detalhamento dele. Ele tem essa imagem maravilhosa aqui. Que é vários peixes diferentes. Né. Eu acho que vale também mais uma vez fazer alguns estudos aí dessas imagens. Com certeza vão te ajudar bastante no teu processo. Uma vez que a gente. Né. Agora a gente já viu volumes. Vou só mais um exemplo bacana aqui da Sorry Kim. Para a gente finalizar. No grafite. Eu que sou fanático no lápis. Desenho lápis. É a coisa mais linda. Ver como ela organiza essas linhas aqui. Sugestão. É. É. Tudo. Tudo. Tudo de bom isso aqui. Maravilhoso o desenho dela. Então é. É. É realmente muito legal. Olha a forma né. De peso de linha. Para você ancorar a leitura mais uma vez. Né. Muito. Muito legal. Né. A sugestão aqui. Sem a definição. Contraste. Né. Então o preto do lado do branco. Para você trazer a leitura mais para cá. Né. Muito legal. Tem um exemplo. Um. 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 Quase. Uma degustação. Do. 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 Ian McKay. É. Que ele fala muito de como fazer a leitura. Né. Fluir. Então é muito legal. Se tiver no YouTube ainda. Eu vou colocar na descrição. Se não está no vídeo dele lá. É. Da Skullism. Ele tem algumas aulas lá. Um workout lá na Skullism. Que é muito bacana. O link também vou. Vou pôr aqui na descrição. Ah. E um outro exemplo que eu não trouxe. Que eu. Que eu. Quase pulei. Né. Que é da história da arte. Esse desenho aqui. De mil. Entre mil. Quincentos e setenta e cinco. Eles não têm certeza. Né. Então é. Na verdade eu acho que esse cara viveu dessa época. Né. Então não sei de quando que é exatamente esse desenho. Jacob de Gein. É. Mas muito legal também. Né. Você vê que lá atrás. Aqui está muito mais detalhamento. Né. Então uma visão muito mais realista. É. Do desenho. Mas também com muita organização de leitura. Principalmente no peso de linha. Né. Você vê esse escuro muito mais nessa região. E aqui. Né. O olho bem escuro. Ancorando a leitura. Menos detalhamento. Você vê que tem muito mais detalhe aqui do que aqui. Né. Para a leitura fluir um pouco mais. E chegar nessa parte final aqui. Para fechar. Né. Né. Aqui também ancora bastante esse volume baixo. Né. Mesma coisa aqui. Né. Você tem essa parte aqui. Mas a leitura. Ela vem em toda dessa direção. Então organizar textura. É. É. É um negócio super difícil. Então a gente já está falando. De shape. Proporções. Volume. Gesto. Né. Anatomia. Então tem muito de anatomia aqui. E agora organização das texturas e da leitura. Para dar esse detalhamento. Então é muita coisa para organizar. Por isso que peixes. Assim como várias outras coisas. Né. Aqui é um pouco mais simplificado. Talvez. É uma boa prática. Para você. Tentar organizar tantos elementos. Em algo que a gente não está 100% acostumado a ver. Vou trazer alguns exemplos meus. Depois. E comentar um pouquinho mais disso. No final do vídeo. Tá. Agora nós vamos passar para o próximo ponto. Que é materiais e cores. Aqui eu só queria fazer um disclaimer. Né. Para quem é um pouco mais sensível. Aí com animais mortos. E tudo mais. Eu vou usar alguns exemplos de natureza morta. Alguns deles já passaram aí na tela. Também. Mas eu vou focar um pouco mais neles. Então. Só deixar avisado. Qualquer coisa vai pulando um pouco o vídeo. E volta lá na estilização. Que é o próximo passo que a gente vai passar. Tá. Um tutorial muito bacana que eu achei na internet. É do Rio Tio. E é bom que ele foge um pouco da natureza morta. Então ele está pintando muito mais peixes vivos. E trazendo a questão das cores. A questão das texturas. Materiais e tudo mais. Em vários exemplos bacanas aqui. Né. Então ele tem até um polvo aqui parece. E tal. Eu não cheguei a assistir esse tutorial. Só achei muito legal o trabalho. Principalmente pegando esse exemplo aqui. Dessa pintura dele. Né. Que está até aqui. Né. Um exemplo. Mas vendo um pouquinho mais detalhado. Bem legal. E é como eu disse antes. Um peixe vivo. Aqui tem mais um outro exemplo legal. Do Dave Levy. Né. Esse exemplo. Ele vai até para um livro. Muito bacana. Que eu até trouxe aqui como referência. Para quem quiser. É o Expedition Arts. Eles tem esse livro. In Danger. Tem muitas pinturas de animais. De todos os tipos possíveis. Essa capa. É feita pelo Kim Jong-i. Tem muita coisa legal. É um projeto. Que é uma. Sem fins lucrativos. Então. Eles estão ajudando. A preservação de animais. Ao longo do mundo. Ao redor do mundo. E tal. Então. É muito bacana. É um projeto bem legal. E tem aquela imagem. Do Dave Levy. Aí. Como uma das imagens. Tem baleia. Tem um monte de coisa. Mas é legal também ver. A organização. De até de cores. Para gerar leitura. E aí. Aqui um pouquinho. Né. Desse detalhezinho aqui. Que gera. De novo. Uma ancorada ali. Vamos dizer assim. Da leitura. Né. E uma fluidez também. De repetição. Né. Você tem aqui. Você tem o amarelo aqui. O amarelo aqui. O amarelo aqui. Ele dá um pouco. Essa leitura. Né. Que flui. Então. É muito legal. E ver os outros também. Né. Mantendo as proporções. Aquilo que a gente já tinha conversado antes. Beleza. Vamos lá para a natureza morta. A natureza morta também. É um exemplo muito legal. Esses exemplos aqui. São do cárcamo. Então. Tá aqui o. 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 Instagram dele. É. 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 É muito legal ver. Não só. Aqui é bem aquela questão de shape. Quase não tem volume. Mas é. Organização das texturas. E. E a separação. E também a organização de cor. Igual a gente viu ali no David Levy. Né. Você vê que aqui. Estão umas cores um pouco mais frias. Um pouquinho desse amarelo mais quente aqui no fundo. O quente bem forte na parte do rosto. Né. Para também dar uma leitura interessante. Um fluxo de leitura interessante na imagem. E. Nossa. Isso aqui é aquarela. Né. Então. Se você preservar essas partes brancas aqui. Que são do papel. Né. O próprio prato. Não ter uma borda dura. Né. O que dá uma. 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 Uma fluidez da leitura muito legal. Reflexo com borda um pouquinho mais dura. Também. Talvez para reforçar um pouquinho o reflexo no peixe. Nossa. Tem umas coisas muito legais. O Carcamo é um mestre aí na aquarela. É. Então é muito bacana. Tem curso dele na Esculisme. Ele dá aula no ateliê dele em São Paulo também. Ele dá aula online. Então tem muitas formas de aprender com ele. Com certeza vale super a pena. Aqui mais uma vez. Né. Organizando a leitura. Acho legal como ele usa cores frias aqui e aqui. Né. Meio que para começar e para fechar o elemento. Enquanto a maioria da paleta é bem quente. Né. Então é bem interessante como ele define materiais. Nesse caso aqui. A reflexividade de material e tudo mais. Sem perder a parte artística. Né. Às vezes fazendo algumas leituras que não estão ali na referência que ele está vendo. Ou enfatizando algumas coisas para melhorar a leitura. Então é muito, muito bacana. E isso a gente vê de um artista contemporâneo como Cárcamo. Cárcamo. Mas a gente vê na história da arte como um todo. Né. Esse exemplo aqui do Chardin. É muito legal também. Tem até o gato ali invadindo o espaço. Do peixe ali. Que estava. O complicado da natureza morta é isso. Porque está estragando ali enquanto você está pintando. Então é muito complexo. Tem que ser uma pintura rápida. Ou você deixa estragar mesmo e joga fora. O que é um pecado. Mas enfim. Faz parte às vezes do processo artístico. Acho legal ver também de novo. A organização da leitura. É engraçado que o gato. Como ele se mexe bastante provavelmente era mais difícil de acertar certas coisas. Então até os materiais eu vejo uma diferença da renderização da imagem aqui para cá. Acho que aqui é mais difícil de fazer. E aqui ele tem muito mais tempo. Está parado. Então ele consegue dar muito mais calma no detalhamento. E até ser mais sugestivo do que descritivo. Você vê que essa parte da imagem tende a quase ficar meio cartunizada de leve. Leve. Mas fica um pouco. Porque ele está resolvendo algumas coisas meio que da cabeça dele. E eu acho legal. Peguei esse detalhe também dessa imagem. Para ver como... Aqui tem bastante sujeira do verniz também. Então muito provavelmente ela é muito mais próxima desses tons quentes. Porque é muito difícil. A gente depende muito de fotografia. Se você não vai lá. Mas mesmo que você vá no museu. Eu cheguei a ter a oportunidade de ver essa peça aqui ao vivo. Mas ela normalmente o verniz vai estar sujo, envelhecido. Faz parte do processo. Se não são peças tão importantes para o museu. Muitas vezes eles não vão ter uma cadência. Uma periodicidade de manutenção nesse verniz. Igual a outras peças que vão ter. Então você vê ela mais amarelada, escura. E perdendo um pouquinho da saturação. Por conta do verniz envelhecido. Tem alguns exemplos bem interessantes na internet. De retirar o verniz. Que é legal. Trouxe aqui um exemplo também dessa Clara Peters. Mais uma vez. Essa questão do realismo no que está parado e morto. E uma questão quase cartunizada. Com umas proporções até meio distorcidas do que está se mexendo. É mais difícil desenhar mesmo. Faz sentido. Não tinha fotografia. Então era muito baseado no que estava vendo ali. Fazia bastante sketch. Tentava segurar. Mas você vê que tem erros de perspectiva aqui nesse gato. E é engraçado ver como varia. E como é difícil para todo mundo. Até para quem está na história da arte super representada. Mas de novo. Materiais. Então essa reflexividade aqui no material. Muito interessante. Muito ajudando bastante na leitura. Diferentes tipos de peixes. Uso de paleta. Aqui está uma paleta bem amarelada também. Provavelmente por causa do verniz de novo. Ela não deve ser tão quente assim naturalmente. Você vê que tem quase que uma lavada de amarelo por cima. E normalmente isso é o verniz. Pelo menos das coisas que eu vi. E da experiência que eu tenho. Pode ser que ela tenha usado realmente amarelo. Essa que seja a cor real dessa imagem. Mas legal a diferença de mudança de material. Até da natureza morta aqui. E dos objetos e tal. Dessa lagosta. O barra caranguejo aqui na frente. Eu acho que é uma lagosta. E das ostras aqui também. Então vários materiais diferentes. Isso é uma coisa muito interessante da história da arte. Às vezes a gente pega muitas imagens e vê no museu. E tira um pouco o significado delas. Isso aqui para mim, pelo menos, vai ser um chutão da minha parte. Mas isso aqui para mim é um estudo de materiais. Não do ponto de vista de ser um estudo descartável. Uma coisa que é só para estudar. Mas é talvez uma homenagem à beleza da variedade de formatos, de texturas, de materiais e tudo mais. Eu acho que quem pintava a natureza morta tem muito isso. O próprio Chardin aqui de que a gente viu. Também várias texturas diferentes. Você vê que tem um elemento aqui objeto. Mais madeira com um pouco de reflexividade. Você tem um alho ali. Você tem a própria pele do peixe. E a carne do peixe que é bem orgânica ali. Com um pouco de reflexo. Mas também meio molhado. O gato, o pelo. Diferentes texturas. Esses que estão pendurados. O próprio gancho metálico e tal. Você tem várias coisas a estudar aqui. Que eu vejo sempre como uma homenagem mesmo. Vou usar essa palavra. Não que necessariamente eles estavam querendo homenagear. Mas é o olhar artístico de apreciar. É uma apreciação. Eu acho que é melhor do que uma homenagem. A essa infinidade. A mesma coisa que a gente viu aqui no Cárcamo. Nos exemplos. Ele está apreciando a beleza da natureza nesses elementos. Aqui mais um exemplo. A gente vai ver mais dois antes de passar para a estilização. O William Mary Chase também. Um grande artista e ilustrador. Aqui é muito legal como nessa penumbra. Realmente a reflexividade é muito forte. Aqui eu acho que é mais uma vez uma aquarela. Se não me engano. Acho que ela deve estar mais escura do que ela é realmente. Mas usando bastante essa questão dos elementos da reflexividade. Agora fiquei na dúvida. Acho que por isso aqui eu vou dizer que é um óleo. É que essa parte aqui parece que deixou em branco o papel. E aí eu fui direto na aquarela. Igual a gente viu no Cárcamo. Mas eu acho que isso aqui deve ser um óleo sim. E aí essas coisas são adicionadas depois. Ou eu deixo o papel aparecer também, dependendo. Mas muito legal também essa questão da textura molhada. Eu acho que isso transparece demais nessa imagem. E alguns artistas até que a gente não pensaria que fariam estudos dessa forma. O Manet é muito mais conhecido por outro tipo de linguagem. Uma linguagem até mais desconstruída. Mas fazendo bem esses estudos de natureza morta. Igual aos outros mais realistas que a gente viu. É legal ver aqui no cobre. Como já tem uma simplificação. Uma estilização. Mesma coisa no peixe. Você vê uma diferença desse tipo de busca de resultado. Para essa sugestividade. E ela é muito interessante. E o último exemplo aqui do Dali. Também mais um que a gente está acostumado a ver aqueles relógios derretendo. E a gente não está acostumado a ver ele fazendo esse tipo de estudo do real. Então muito bacana. Um exemplo bem bacana para a gente ter dessas artes. Beleza? O próximo. Então a gente vai passar. A gente veio aqui de materiais e cores. E a gente vai passar para a estilização. Que é a parte que a gente fecha aí. Com pegar tudo que a gente entendeu até agora. Proporções. Eu sempre vou ser bem repetitivo. Porque eu acho que é importante. Proporções. Volume. Aí a gente começa a colocar movimento. A gente começa a colocar gesto e dobras. E essa linha central não ser mais reta. Ela se mexer. A gente vai acrescentando elementos de anatomia. Vai entendendo textura e detalhamento. Como é que a gente vai organizar a leitura. E as linhas de contorno. Para dar mais volume para a forma. Depois a gente vai para cores e materiais. E agora a gente pode pegar tudo isso. E ir em diferentes direções. E é mais ou menos isso que a gente vai ver. A gente vai usar o exemplo aqui do Procurando Nemo. Vários artistas bem bacanas. Mas é legal ver como eles pegaram isso. Que é uma referência fotográfica que eu peguei na internet. E chegaram nisso. Bem estilizado. Bem amigável. E para chegar nisso. Tem muita exploração. Tem exploração em vários sentidos. Aqui diferentes formas de renderizar o peixe palhaço. Aqui também o Carter Goodrich fazendo alguns estudos a lápis. De como poderiam ser os formatos. Então está variando proporção. Está variando form em termos de volume tridimensional. Aqui a mesma coisa. Aqui já está um pouco mais próximo do final. Mas aqui também várias outras explorações. Talvez não necessariamente para o peixe palhaço. Mas por esses detalhamentos na lateral. A gente pode assumir que sim. São formas diferentes para tentar chegar nesse formato. Mais uma vez o Carter Goodrich. Que é um dos maiores character designers. Que tem no mercado de animação. Uma questão interessante. Isso aqui é uma página do livro. Eu vou deixar alguns links de blogs que tem essas páginas. É legal ler os textos que estão aqui. Aqui não tem resolução suficiente para ler. Mas é legal ler nesse texto. E uma das grandes dificuldades que eles falam. Foi que o peixe no final das contas. Principalmente cartunizado. Ele é uma cabeça flutuante. Então como é que você dá expressividade? Se você tem as nadadeiras. Elas podem ser usadas. Mas como que você passa elementos quase que humanos para o peixe. Sem ficar aquele uncanny valley. De você chegar num realismo mais humano. E o negócio ficar esquisito. Virar quase que o glube glube. Para quem tem idade o suficiente para lembrar o que é isso. Então eles falam que eles usaram muito a anatomia de cachorro. Para tentar dar um pouquinho mais dessa expressividade. Aprender um pouquinho como é que eles poderiam traduzir. Para esse tipo de solução. Então muito legal. Um exemplo muito bacana. Aqui mais uns exemplos do Dan Lee. Então aqui a gente vê de novo a questão do gestual. E das linhas de contorno. Dando bastante leitura. Se a gente subir aqui um pouquinho. A gente volta aqui. Lá no começão. No Peterham. E as linhas de contorno. Aqui nesses elementos orgânicos. A gente vê isso bem acontecendo aqui. De bem do jeito que a gente viu. Também lá na Shao King. E muitos exemplos também. Então é bem legal ver um pouco mais dessa expressividade. Aqui um pouco das nadadeiras. Usando para passar a personalidade. Então muito bacana. Uma forma muito legal de ver. Mais um exemplo rápido aqui. Eu sei que a gente passou por vários. Olha. Pulei um exemplo aqui. Nossa. Bem dele. Um dos meus artistas favoritos da história da arte. Mas do Sargent. Uma aquarela do Sargent. Então vou dar um passo atrás. Rapidinho aqui. Para a gente voltar ali nas cores e materiais. E aí é legal ver aqui também. O uso de novo. Dessas luzes mais frias. De reflexividade do céu. Isso aqui é o céu. Provavelmente refletindo. Na pele molhada do peixe. E como tem pouco elemento. Aqui vai estar com pouca resolução. Mas a gente pode dar um zoom aqui. E ver como isso aqui é abstrato. Aqui tem uma boca. Aqui tem um quê de um olho. Mas são shapes bem abstratos. E é bem bonito a forma da organização. Como é que ele joga. Essas pinceladas mais quentes aqui. Para dar um pouco mais dessa leitura. Essa mais terrosa aqui. Enfim. Acho que dá para a gente falar horas e horas. Até a forma como solucionam as pedras. Aqui tem coisas incríveis para estudar. Aconselho vocês a dar um pause aí. E dar uma analisada. Desculpem ter esquecido esse. Vamos para o próximo. O exemplo agora que eu quero trazer é só da Dory. Então é mais um exemplo legal. de como é que pode ser as formas mais malucas possíveis. Aqui tem várias variações e tal. E como chegar no resultado final. E ver que depois de muita experimentação. A gente chega em algo que é super agradável. E o resultado final a gente conhece. Para quem assistiu o filme. Para quem não assistiu. Super recomendo assistir. Um último exemplo. Antes da gente passar para os meus estudos. Aqui tem mais umas coisas do Carter Goodrich. Muito legais. Mas é muito legal também ver. Como dois grandes artistas aí do mercado. Analisam esse peixe aqui. Anglerfish. Que chama. Não sei qual é o nome em português. Mas é um peixe de profundidade. Super difícil achar fotos. Eu peguei essa aqui na National Geographic e tal. Vou deixar os links aí. Também tem uns vídeos super legais dele. Vale a pena assistir. Mas é muito legal ver como dois artistas. Primeiro o Carter Goodrich. Que a gente já viu. Interpretam esse mesmo tema. Então uma pegada bem mais cartunizada. Nesse caso. Bem mais estilizada. E aí o Peter Deceve. Também um outro ótimo. artista do mercado de animação. Character Designer. Pega um quê entre o estilizado e um realismo ali. Traz alguns outros elementos diferentes. Então muito, muito legal. Eu adoro esse desenho. De novo a gente volta ao que a gente estava falando antes. Organização de leitura. Valores. Contraste. O fluxo também de linha central. Dando volume. Linhas de contorno. Está tudo aqui. A mesma coisa aqui. Está tudo aqui. Só que de uma forma um pouco mais estilizada. A perspectiva está aqui. Se você quiser blocar aqui aquela caixa. E pegar uma linha central. Você vai ter tudo aqui. De uma forma um pouco mais estilizada. Um pouco mais de liberdade artística. Nesse caso. Beleza? Vou passar rapidamente por alguns exemplos que eu fiz aqui. Então vou dar um zoom aqui. Esse é um projeto que eu estou fazendo pessoal. Nessa linha de tentar desenhar 365 dias. Eles não são seguidos. Talvez leve dois anos para fazer. Mas eu estou fazendo. E eu peguei a temática de animais. Então é legal ver como começou. Começou tudo esquisito. Foi a primeira vez também. Depois de muito tempo que eu estava desenhando com o brush pen. Então qualquer marquinha que você encosta no papel. Ela fica. Então super difícil. Apanhei horrores. Mas eu estava tentando já organizar um pouquinho a leitura. Olhando bastante exemplo da Sorry Kim. Do Peter Han e tal. Tentando trazer um pouquinho dessa leitura. Aqui você já vê que está um pouquinho mais organizado. Os shapes estão meio esquisitos. Mas não tem volume. Não tem um monte de coisa. Mas está um pouquinho mais organizado. Leitura desse crosshatching aqui. Uma sugestão um pouco mais de uma pincelada seca. Lá atrás. Para não ter tanto detalhamento e tal. Mas ainda apanhando bastante. Isso tudo eu trago. Depois de ver tanta coisa bonita. Eu vou trazer algumas coisas minhas. É meio complicado. Mas é legal para a gente ver evolução também. Então apanhei para caramba no começo. E aí a coisa começou a encaixar um pouquinho melhor. Então de novo. Agora fui para o lápis. Que eu acabo gostando mais. E depois eu fui teimoso. Nos próximos eu voltei para a caneta de novo. Para apanhar mais um pouquinho. Mas eu me sinto mais confiante no lápis. Então eu tentei fazer um pouquinho do que a gente viu ali. De sugestão. De não detalhamento de algumas áreas. E trazendo a leitura mais para essa região. Então muito mais contraste. Valores de valor muito mais baixo. Tentando ancorar um pouquinho a leitura nesse valor baixo aqui também. E tentando dar um pouquinho dessa sensação das linhas de contorno aqui na textura. Uma textura que também vai diminuindo. Ela vai aumentando em tamanho e diminuindo em frequência. Para tentar ter um pouco dessa centralização da leitura aqui mais uma vez. Então mais exemplos aqui de estudos. Aqui é uma cópia lá da Sorry Kim. Apanhei muito. 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 Mas eu acho que assim. Tanto os estudos que eu estava fazendo de grafite. Apanhando bastante também das texturas. Quanto essa cópia. Ela me ajudou a já organizar muito melhor aqui nesse exemplo. Então aqui eu vejo a organização da leitura muito mais clara. Então nossa foi um super avanço. Assim como o gestual. Tem um pouquinho de curva aqui. Você tem as linhas de contorno aqui. Você tem peso de valores. Tentando dar um pouquinho mais dessa organização da leitura. Então acho que eu fui bastante feliz nessa evolução aí. Voltando para a caneta ainda. Mais uma tentativa de organizar. Então é isso gente. É continuar fazendo estudos constantemente. Tentando. Putz. Isso aqui poderia ter sido muito mais organizado. Se eu tivesse mais paciência. Eu fiz com falta de paciência. Dá para ver claramente que tem falta de paciência aqui. Então é bem legal também analisar depois os desenhos. E ver o que você poderia ter feito melhor. Aqui mais um exemplo na caneta. Aqui tem um outro no grafite. Então tentando organizar a leitura com bastante textura. É difícil. Mas tentei centralizar um pouco para cá. Eu acho que a leitura acabou vindo mais para essa parte central. Que está mais detalhada. Então isso é um problema de leitura no desenho. Mas eu já vi bastante evolução nesse desenho aqui. Por exemplo. Nas linhas. Controle de linha. E no direcionamento também. Quantidade de detalhe. Esse fluxo aqui. Eu acho que eu acabei detalhando demais. Poderia deixar. Talvez se pegar um pouco de branco aqui. E dar uma limpada. Eu começo a ter uma sensação melhor. Eu acho que o olho vem mais para a parte da frente. Do que estava antes. Então é interessante ver como isso pode ajudar também. Aqui o exemplo que eu falei. Que eu fiz. Pegando uma referência. Várias referências de peixes juntos. É uma grande referência com todos os peixes juntos. Tentando detalhar bastante. Acho que várias coisas. Como eles estavam um pouco mais longe. Acabaram ficando mais cartunizados. Então tem um Q de cartoon aqui. Que não foi intencional. É uma questão que eu não soube controlar. Nível de detalhamento. E ele acabou ficando um pouco mais cartunizado. Mas é legal também ver ângulo visto de baixo. Por exemplo. Com gestual. A mesma coisa aqui. Uma linha central um pouco diferente. Aqui um pouco mais reto. Você vê aqui. Um pouco mais também. Vendo um pouco de cima. Aqui vendo mais. Aí invertendo a leitura. Vendo de cima para baixo. Também com um pouco de ângulo. Então é legal fazer esses estudos. Eu acho que eles são bem bacanas. Só para finalizar. Outros. Eu estava chegando mais nesses resultados depois. Aqui eu acho que tem bastante aquilo que a gente falou. Da variação de textura acabando aqui atrás. E o foco de valor bem baixo aqui na frente. Eu gosto dessas borradas aqui. Porque elas também geram um pouco de sugestão. A gente viu um pouquinho disso na Sour Kim. A gente viu um pouquinho disso no Sardin. E tal. Eu tento pegar algumas referências assim. Para ancorar meus desenhos também. Então é muito legal ver o uso funcionando. E aqui um pouquinho mais também na direção de luz. Tentando dar um pouquinho dessa coisa do cáustico na água. E também organizar a leitura para trazer para frente. Então pouco detalhamento aqui atrás. E bastante detalhamento e valor baixo na região que eu quero dar o maior foco. Beleza? É isso então. Espero que tenha sido útil para vocês. Quero muito que realmente vocês desenhem bastante peixes. E também que isso ajude a desenvolver outras partes do seu desenho. Comenta aqui embaixo o que te ajudou. O que você descobriu de novo. O que foi legal. O que você gostaria de ver em outros vídeos com esse formato. Outras temáticas diferentes para eu fazer também. Essa é uma série que eu gostaria que continuasse bem longe. Eu acho que tem muito tema para a gente falar. Mas seria muito legal ouvir um pouquinho de vocês. O que vocês querem ouvir também. Beleza? Então é isso. Espero que tenha gostado. Se gostou deixa o bom e velho like. E compartilha com alguém que você acha que realmente também vai aprender bastante desenhar peixes. E é isso. A gente se vê num próximo vídeo. Até mais.